O que é o meu pai? Quem? O que era o meu pai? Chama ele. Chama ele. Não vou, mas só com ele. Eu quero o meu pai. Eu quero o meu pai. Chama o meu pai. Não tenho nem noção. Ô pai, vim buscar quem não ganha, hein? Ah, eu tô mais louco que o Batman. Eu tô bíblico. Nossa, eu não tenho noção. Primeiro porra da minha vida. Ainda não. Não. Nossa, não Anderson. Não Anderson. Tá aqui na Daiane. Ah, se Deus quiser. Eu vou vim até por semana que vem. Vem pra cá que eu tô muito bíbaro, pai. Eu não tenho como ainda ir embora de moto. Eu também vou buscar. Muito bem, vem lá buscar. Não pai, vem tomar banho, ninguém vai te tirar não. Vem me tomar banho, ninguém vai te tirar não. Vem se tem que tomar banho, ninguém vai te tirar não. Opa, não precisa me xingar não, cara, não tem nem buscar o primeiro porra que todo mundo na minha vida, você vai me xingar? Ah, todo mundo toma juízo depois do primeiro porra, agora que você vai me xingar? Tô esperando um beijo, ó. O que você vai me xingar? Tenho que cuidar de mim, filho da puta. O que ele falou pra você? Filho da puta. Cuida de mim, desgraçado. Amor. Oi. Te amo. Eu quero ver seu pai falar que me ama. Te amo, mãe. Senhor, perdi o juízo. Amor, me dá pra mim. Te dou. Pelo amor de Deus. Tá.